Olá! Superar quer dizer ultrapassar algo. Superar sua meta é fazer mais do que o previsto. Desde nosso nascimento, superamos muita coisa para crescermos e sermos adultos. Se pudermos sempre nos superar, iremos evoluindo em tudo o que fizermos. Cada superação significará que ultrapassamos um ponto de parada e seguimos em frente. Superar as perdas será sempre exigido de nós, pois viver é perder e conquistar cotidianamente. Cada dia que acordamos é uma inovação, pois trará coisas novas, acontecimentos inesperados. Nós é que vamos classificando como bons ou maus à medida que vamos passando por várias experiências em nossa vida. Temos que superar cada dia e inovar no dia que começa. Algumas vezes é pequeno e sutil esse movimento. Ou pensamos que nada mudou e passam desapercebidas as coisas diferentes no dia a dia. Mas em certos momentos as mudanças são muito representativas e não podemos deixar de perceber que nossa vida toma novo rumo quando mudamos de cidade, quando casamos, quando nasce um filho, quando mudamos de trabalho, etc. Estas são situações importantes e que percebemos agir sobre nós e nossos conceitos sobre nós mesmos. As coisas, as pessoas, principalmente aquelas que amamos. Nessas situações precisamos permitir inovações, sentirmos e vivermos o novo em nós e à nossa volta. Por isso sermos flexíveis é importante, pois a inflexibilidade provocará mais sofrimento ao tentar manter rígido um rumo que está sempre mudando. Devemos comandar nossa vida, mas como comandante de um barco que está em eterno movimento. Devemos poder manejar com nossos sentimentos e com o mundo externo, que sempre colocará ondas em nosso percurso. O bom capitão é sempre aquele que pode levar o barco através da tempestade, pois com bons tempos qualquer um leva seu barco. Marli Terra Verde para a Rede Vida de Televisão.